E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês a quadrigésima quarta parte do jogo Horizon Zero Dawn É, já estamos lá na frente, quadrigésima quarta parte Pessoal, vamos fazer essa missão aqui, eu trouxe essa missão aqui para vocês Missão tarefa, julgamento de curandeiro Eloy se ofereceu para achar o curandeiro que ajude um Karja da Sombra Refugiada O objetivo fale com Galavi e peça para ele ajudar Xinar É, recompensa 5.500 de experiência, beleza, vamos ver se a gente está longe Não, estamos longe não, vamos lá Pessoal, se eu puder se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aí Pô, é uma honra ter a inscrição de vocês aqui Além de estar aproveitando todo o conteúdo, você ajuda aí muito com a inscrição aqui para a gente Vamos lá Vamos iniciar aqui a gameplay Ok, 353 pés até o local Vamos pegar essas plantinhas enquanto a gente pode, né Bora, morre logo Morreu rápido Ah, foi Todo bichinho chato O outro está aqui do lado, estou pensando que eu não vi ele Bora, morre logo Vamos embora, 290 pés Eu estava jogando com uma flecha pior Essa flecha aqui Vamos lá, para não demorar muito Consegui Olha o pescoção lá embaixo Ainda tem que fazer essas pescoções Vai ser mais algumas gameplays que eu vou trazer para vocês aqui no canal Ainda não fiz nenhum pescoção A formidão essa a gente já fez Se eu não me engano, acho que foram todos Todos os pescoções Então a gameplay lá da hora Assim que der, dá um chegar lá Vocês não vão se arrepender A gameplay está show de bola Não só dos pescoção, mas as outras também Tem que descer, né Vamos descer Missão julgamento de curandeiro Fale com galive 220 pés Descobri uma fogueira Salvar, né Será que a gente pode? Então a gente salva 65 pés Pessoal, o que vocês estão achando da gameplay? Tá maneiro? Comenta aqui embaixo Quero saber a opinião de vocês A opinião de vocês é muito importante aqui Para o crescimento do canal Vamos lá, falar com esse carinha aqui Galiz Você é Galiz? O curandeiro? Eu planejei passar o dia Olhando para as terras do meu exílio E sentindo pena De mim mesmo Mas você não é de Pôr do Sol Então isso pode ser interessante Vim da Cidade das Tendas Cidade das Tendas Cidade das Tendas A resposta é não O quê? Não, não posso ceder o medicamento E nem o meu tempo para aplicá-lo Meus recursos já estão... Dá para a Eloy que a gente leva para lá Passos como esses panos sujos Que eu preciso usar para me vestir Por que não ajuda? Veja do meu ponto de vista As poucas mercadorias que consigo Vem do contrabando Isso custa caro A maior parte vai para os militares E claro, tem as demandas da Cidadela Os Falcões do Hillis adoram se machucar O que resta é para os nobres Que podem pagar bem Pelos meus serviços Corrupção, né? Uma garotinha está doente Eu estou achando que nós estamos agora Num impasse ideológico Esquisito, cara O que me impede de simplesmente obrigá-lo Eu teria que causar uma confusão E você não machucaria o único curandeiro Que trabalha para os caja da sombra Machucaria? Mal nos conhecemos, mas sim É tentador Vai reclamar com a Cidadela Eles decidem quem vive e morre Nada que você faça Chegaria perto da minha punição Se eu usasse o que me resta Numa garota das tendas Ela ameaçou logo, hein? Você é babaca, curandeiro E ela Xingando assim Nem sabia que podia xingar, cara Eu desenvolvi imunidade a ela Porém, se você está se preocupando Tanto com essa garota Talvez possamos fazer um acordo Minha caridade Pelo coração de um tirânico Não é assim que você faz caridade Mas é como se faz acordos Tô ouvindo um barulho de água Tem gente tirando água Acho que eu tenho até coração de tirânico Olha lá, viu? Ora, já poderíamos ter um acordo Vamos logo Vamos salvar sua pobre consciência Vá ver a garota E a peça é sua Antes não Oh, por favor Eu juro pra você Ela vai sobreviver Para ver o nosso triste futuro Não devem nos ver juntos Vá pra favela na minha frente Nos vemos em breve Você chama atenção Na multidão Beleza Então vamos lá Fale com abas Tô longe Mais ou menos Vamos lá Vamos subir de novo Não foi por aqui que eu subi não Foi sim Só que eu passei por baixo Tem um itemzinho básico aqui Que eu não vi Saindo pro voar do arco escuro Tudo pra salvar a menina Pessoal, já estamos chegando a 10 minutos de gameplay Se puder, larga o dedo no like Ativa o sininho Se inscreve no canal aí Pra ajudar a gente Muito obrigado Entrando um povoado Puleiro dos Falcões É pra cá mesmo? Não, não é pra cá não Vamos voltar 690 pés até o local Onde eu tô indo, cara? Que doideiro Ah, é ali mesmo Tem que subir ali Eu só vi pro lugar errado Era direção errada, quer dizer Como é que o cara é sujo, né, cara? Ele, pelos trabalhos dele de curandeiro Ele quer um coração de tirânico Eu tenho que ser trocado ainda Pra salvar a menina Já estamos no level 53, cara Não, não é pra você Não, não é pra você Eu vou morrer Não, não Ai, bicho Não quero papo com vocês, não Esses arietes aqui Se for bidão essa Eles correm da Eloy Aqui não Aqui a gente vai pra cima 300 pés até o local Também próximo 360 pés Talismã, calda de animal Que eu peguei 200 pés até o local Pegar essa florzinha aqui Básica Tem lugar pra salvar Então a gente salva Vambora Tá na hora de usar o disfarce Se eu for entrar Vamos lá Vamos usar o disfarce O disfarce é esse carinha aqui Esse traje aqui Vamos aí Cadê o traje? Esse traje aqui Vambora 80 pés até o local 80 pés até o local São as mãos do sol O que aconteceu com o recamento triste Mas é difícil Sentir um pouco de infelagir Para cá Chegamos Tá lá com quem? Cadê, cadê, cadê? Aqui Carinha esquisito, cara Como que você... O que fizemos pra merecer? Não, espera Acho melhor não perguntar Vai que uma sombra passa por nós e tudo some Garoto esperto Ela vai ter a atenção total dele Não vai? Quando eu me livrar das outras distrações, sim Tarefa concluída Julgamento de curandeiro Recompensa da missão 5.550 Essa foi aquele típico Missão VaptVut, né? Vamos lá salvar Bem pessoal, por hoje é só Essa missão foi bem rapidinho Era só pegar o curandeiro e levar ele até o local Agradeço a companhia de vocês Essa foi a 44ª parte de Horizon Zero Dawn Muito obrigado se puder se inscrever no canal aí Pô, ajuda muito a inscrição de vocês Desde já, muito obrigado Fiquem com Deus e até a próxima Valeu rapaziada Ele está em casa Ele está em casa